Então, deixa eu ver aqui, vamos lá. Algumas técnicas para anestesia regional são apropriadas para o bloqueio do nervo auricular maior ou auriculotemporal em cães e gatos, independente do porte físico. 6 a 8 horas, 0 ml quilo, eu acho que, aqui a técnica, o local para a enjeção do nervo auricular temporal é caldo dorsal, músculo má certo, ah, eu lembro disso daqui. Então, eu sempre palpava ali o músculo mastigatório, caudal e dorsal. Então, no ponto, digamos assim, nessa posição, no ponto dorso-caudal, ou seja, canto esquerdo superior, palpa ali e sente. Lógico, cada animal vai ter sua anatomia ali, né? Aqui, no pastor alemão, a gente vê que é assim. Vai vendo o braxo cefálico, não é tão longe da orelha assim. Então, tem essas diferenças. Por isso que a gente acaba ganhando pelo volume anestésico para alcançar essa região. Má certo é rostral, meata acústico. Para quem não lembra, meata acústico é isso daqui, né? Isso daqui, ó. Então, acidente anatômico. Então, assim, é difícil a gente palpar isso, né? É difícil a gente palpar esse ossinho aqui no ramo da mandíbula, tal, cranial. Então, aqui a gente vai acabar palpando realmente a musculatura. Palpou a musculatura. Inseriu a agulha e fez o bloqueio. Essa é uma parte do bloqueio anestésico. A outra parte é em região ventral asa de Atlas. Beleza? 0,1 ml aqui nessas regiões já é o suficiente. 0,05 a 0,1. Já é o suficiente para você ter bloqueio, analgesia total aí da região de conduto auditivo. O cirurgião pode fazer parcial, pode fazer total, não tem problema. Fez esse bloqueio, o bicho não vai sentir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.